Hoje de manhã uma motocicleta pegou fogo na avenida Torquato Tapajós, zona norte da capital. O incêndio foi registrado em vídeo por um motorista que passava pelo local. Nas imagens é possível ver que o motociclista ainda tenta apagar as chamas com um extintor veicular, mas sem sucesso. Ninguém ficou ferido e a perícia vai investigar as causas do incêndio. O ano letivo na rede municipal de ensino foi aberto oficialmente hoje. A solenidade aconteceu em uma creche inaugurada no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. A nova creche tem salas climatizadas e estrutura para receber crianças de 1 a 3 anos. O Adrian gostou do parquinho, a mãe dele também. A gente fica mais preocupada, né, dele estar aqui numa comunidade escolar, né, vai se estabilizar, né. Então, assim, a gente vai ter professores de excelência, né, que já conheço. Então, assim, isso vai deixar a gente mais, assim, à vontade para procurar um trabalho, né. Com essa unidade infantil, a prefeitura eleva para 17 o número de creches em Manaus. Segundo Arthur Neto, até o fim do mandato, mais 22 unidades de ensino serão entregues. Nós temos mais sete previstas, é o nosso acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nos deu recurso para nós fazermos 22 obras que serão feitas no mesmo terreno a cada duas. Uma de ensino infantil e uma de ensino fundamental. Além da educação infantil, o ano letivo começa em todas as 496 escolas da rede municipal. Segundo a secretária de Educação, ainda há vagas sobrando. Ainda tem uns 10 mil alunos com a reserva em mãos que ainda não compareceram. Essas vagas vão retornar para o sistema se as pessoas não comparecerem com a documentação nas escolas. Agora a gente fala de esporte. Sabe aquela história da Fênix, a ave incendiada, que ressurge das cinzas? Olha, com o Remo Amazonense a situação é bem parecida. Há dois anos o esporte quase desapareceu, mas aos poucos volta a atrair novos praticantes. É o que você vê agora na reportagem de Márcio Azevedo e Júnior Freitas. Entre os anos 2000 e 2005, o Remo Amazonense era considerado a terceira maior potência nacional. Mas o esporte perdeu incentivos e, aos poucos, foi se distanciando das competições. A modalidade não é barata. Alguns barcos custam quase 80 mil dólares. Só um Remo, mais de mil. Isso sem contar o custo mensal, que passa dos 4 mil reais. Assim, os últimos anos foram de tempos difíceis. Há dois anos o esporte estava prestes a desaparecer aqui de Manaus, mas a federação resolveu abrir as portas, permitindo assim que pessoas comuns começassem a praticar o esporte. Eles criaram uma escolinha de Remo e, dessa maneira, colocaram dinheiro na federação, não permitindo que o esporte fosse deixado de lado. Antigamente tinha esse paradigma de, quando falava do Remo Olímpico, era um esporte só de atletas de alto rendimento. Mas não. Hoje em dia, o nosso esporte está aberto ao público. Hoje eu tenho crianças de 10 anos de idade a atletas de 75 anos de idade. Nesse grupo, o mais jovem tem 62 anos. É Carme, que já corria e buscava uma segunda atividade física. Eu fui em outros esportes. Eu fazia pilates, que eu também gosto, mas já estava enjoada. Fui no funcional, mas não gostei muito, não. Então, aqui foi como encontrei. O Remo também ajudou a salvar a vida de Iris, de 66 anos. Quando eu não remava, eu vivia com muita depressão, tristeza. Aí comecei a vir para cá para o Remo, só é alegria. Eu me sinto outra pessoa, tenho disposição. São pelo menos quatro treinos semanais de uma hora. A federação cobra 150 reais de mensalidade. E acabou que o que era para salvar o esporte, virou isca para atrair novos atletas. O Jornal e Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho